Olhando você e Miguel juntos, eu vejo como são parecidos. A maneira de você olhar, falar, sorrir, quando está perto dele... Não sei se fica tão natural, tão espontâneo. Exatamente como era quando você sorria, falava, olhava... lá na fazenda, quando eu conheci. Onde é que está aquela marina que eu conheci? Por que ela aparece só para o primo e não para o marido? Por que não traz de volta o que era quando eu conheci? É por aquela marina que eu estou apaixonado. Eu tenho esforçado, Roberto, eu juro. É, eu tenho tentado me ajustar a você... porque eu sinto que estou perdendo a oportunidade de ser feliz. Mas talvez esta casa... É, eu acho que é esta casa, Roberto. Mas o que esta casa pode ter com isso? É uma casa, como outra qualquer. Não, não, não é verdade. Eu já disse isso a você uma porção de vezes. A casa, o peso de tudo que está aqui... tudo que está aqui há muito tempo, antes de mim. Do tempo de Alice. É, os objetos, os porta-retratos que eu percebo... que até um mês atrás, antes de chegarmos à nossa lua de mel, ostentavam outras fotografias. Os candelabros, as cortinas, os tapetes. Prima Filomena mesmo me disse que... Prima Filomena, você não pode citar a prima Filomena. Ela simplesmente odeia e sempre odiou isto aqui. Inclusive as pessoas que moram nesta casa. Roberto! Nunca podemos conversar. Se precisamos conversar nós dois sozinhos, temos que sair de casa, porque aqui não é possível. Um cartão de Lucy de Goss de Paris. Chega dia 23, sábado. Bravos! Estou aborrecida com alguma coisa? Não. Pelo menos vamos ter uma cara nova por aqui. Você vai gostar muito de Lucy. Era amiga predileta, confidente de Alice. Eu sei. Bem, minha querida, já temos um bom motivo para uma festa. Outra? Como outra? As coisas precisam ser comemoradas. Acho, por exemplo, que a estreia do seu primo hoje no jornal já devia propiciar com uma boa festa. Miguel não iria gostar, Germana. Ele é avesso a essas coisas fúteis. Fúteis? Pois olha uma coisa, preste atenção. Se ele pretende fazer carreira do jornalismo, ele precisa circular nos melhores meios, ser simpático e agradável com as pessoas influentes. Você sabe como é que é. O governo é forte. Mas Miguel é exatamente o contrário. Ele está escrevendo contra o governo. Contra! Mas então não é louco, não pode ter um menor futuro, ainda pode nos comprometer a todos. Vamos fazer uma festa inesquecível. Lúcia era a melhor amiga de Alice. E Alice certamente prepararia uma linda recepção para ela. Pois bem, cabe a você agora, como sucessora de Alice, recepcionar sua melhor amiga. É uma questão de gratidão. Afinal de contas, ela lhe deixou tudo isto, inclusive o marido. Já pensou se ela tivesse sido uma mulher de mau gosto se a sua casa fosse feia? Mas não! Ela deixou para você tudo o que existe do bom e do melhor. Seja grata, minha querida. Preciso estrear um vestido novo no sábado. Vasco! Vasco! Ah, esqueci de lhe dizer. Falei com o pintor Norman. Ele virá aqui e quer conhecer você apenas para ter uma ideia do que irá fazer. Mas vai pintar o retrato. Fique sossegada. Continua achando que não deve fazer de corpo inteiro. Vasco! Onde é que você se meteu? Vasco! Roberto, você tem deixado ir ao escritório mais vezes do que nunca? O que está acontecendo? Chovia muito. E desde quando você deixaria ir ao escritório por causa de chuva? Ah, meu Deus! Tenho certeza que é por causa de Marina. Passou uma noite ruim, não é? Também. Não é que o tal primo escreve de verdade? Já soube que é contra o governo. Imagine! Um pobretão contra o governo. Que petulância! Vamos, Vasco. Eu quero ir ao centro ainda hoje. Tenho compras a fazer. Já combinei tudo com Marina. Vamos fazer uma recepção para Lúcia, tal como teria feito a nossa querida Alice. Ir ao centro com esse tempo. A chuva parou faz muito tempo. E depois eu não tenho medo de me molhar. Não sou de papel crepom. Vamos.